Olá pessoal de Tiros, sou o senador Carlos de Ana, pela graça de Deus, a vontade do povo de Minas Gerais. Estou aqui com o Ratinho, conhecido assim por todo mundo, obrigado de novo. Ela presidiu lá, dos vereadores da cidade, vieram trazer um abraço de Tiros e eu quero pedir que Deus abençoe a cada um com saúde, cada uma com prosperidade, uma cidade cada vez melhor. E vocês estão de parabéns pela representação. Esse moço aqui foi eleito, quarto mandato, preocupado com Tiros, trazendo demandas e nós vamos ajudar a cidade. Vamos lá tomar um café um dia desse, vamos lá, não é para dar tiro não, para a gente poder fazer cada vez mais amizades. Tomar um café, um abraço a todos. Um café é o que a gente não lê. É isso aí. Um abraço.